Música Senhoras e senhores, agora com a palavra o diretor-geral do Liceu Municipal, o prefeito Cordolino Ambrósio, professor Hélio Batista Werneck. Vou fazer uma quebra de protocolo e devolver essas palmas e felicitação para vocês, alunos, que estão fechando o ano. Foi muito bom conviver com vocês. Muito obrigado mesmo. Bom dia a todos, ilustres membros da mesa, senhoras e senhores, caríssimos formandos. Estamos aqui para comemorar o término da segunda etapa do Ensino Fundamental do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio. Este é um momento muito especial, inesquecível. Não podemos sentir o que vocês, alunos do nono ano, estão sentindo neste momento. Porém, podemos imaginar o que esta formatura representa para vocês. Para muitos, a realização de um sonho. Para outros, a conquista de uma vitória cheia de obstáculos. Neste momento, vocês estão proporcionando muita alegria, orgulho e emoção para os seus pais e pessoas queridas aqui presentes. Eu me sinto honrado em participar desta cerimônia. Cabe a mim a responsabilidade de transmitir uma mensagem que traduza o nosso sentimento em relação a este momento. Gostaria de dividir esta reflexão em dois momentos. O primeiro momento, olhar para o passado e agradecer. O segundo momento, olhar para frente, para o futuro e visualizar novos objetivos. Primeiro momento para agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela vida, pela saúde, pela conquista de uma vitória. Agradecer pelos pais que proporcionaram a base da educação. Afinal, a casa foi a primeira escola e sua mãe a primeira professora. Agradecer pelos amigos que, muitas vezes, sem perceberem, deram forças, os inspiraram a continuar e a perseverar em caminhos, algumas vezes, difíceis. Os amigos são verdadeiros tesouros. Agradecer aos professores pelos conhecimentos passados e também por suas atitudes em sala de aula, proporcionando lições de vida e a toda a equipe pedagógica e de apoio que sempre esteve presente para apoiá-los e orientá-los no que fosse preciso. Segundo momento desta reflexão, olhar para frente. Espero que vislumbrem com otimismo o mundo que abre as portas para quem sabe aonde quer ir. Ter um sonho faz toda a diferença. Tenham um sonho. Acreditem no seu potencial. Transformem o sonho em realidade. Lutem. Persistem. Não desanimem. Sejam completamente apaixonados pelo que fizerem. Olhem para frente e para o alto como as águias. A partir de agora, cada um irá seguir um novo caminho. Lembrem sempre do que aqui aprenderam. Sigam em frente e sejam felizes. Desejo a todos um feliz Natal e próspero ano novo. Muito obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto